E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte manos, hoje eu quero explicar aqui pra vocês com detalhes cada deus nórdico do novo God of War que se passa na mitologia nórdica. Eu trouxe um vídeo aqui já mostrando pra vocês toda a mitologia nórdica em si, desde a origem dela, os reinos dos seres e tudo mais, as histórias que levam até o novo God of War e agora explicar detalhadamente sobre cada deus. Lembrando que esse vídeo aqui é um trecho tirado da sessão spoiler do novo God of War que eu fiz no ano passado, é um vídeo de duas horas explicando a história completa do jogo, pra quem não sabe a sessão spoiler é um quadro aqui do canal onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes de spoilers, eu contei da saga inteira de God of War. E esse sobre o God of War de 2018 é um dos vídeos mais vistos do canal, assiste lá depois, é como um filme cara, eu decidi fazer esse trecho separado pra quem tá procurando só saber sobre os deuses especificamente, encontrar esse vídeo aí no YouTube e saber direitinho. Então assista a sessão spoiler por completo que você vai curtir, pra quem curte a sessão spoiler fica tranquilo que em breve teremos novidades e é claro, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e sem mais delongas, partiu falar sobre os deuses nórdicos, a mitologia nórdica do novo God of War. Odin também criou mais deuses pra povoar em Asgard, esse povo ficou conhecido como Aesir, contudo um outro grupo de deuses se rebelou contra os Aesir, criando o clã dos Vanir, que não moravam em Asgard e sim em outro reino distante, chamado Vanaheim. Não se sabe exatamente as motivações reais por trás dessa rivalidade entre os clãs, mas eles sempre guerreavam e eventualmente faziam breves tratados de paz. Os Aesir, clã majoritariamente composto por Odin e sua família, eram conhecidos por serem guerreiros natos. Já os Vanir, clã constituído em parte pelo deus dos ventos Njord e sua família, são deuses da natureza, fertilidade e prosperidade, muito mais calmos e pacíficos que seus rivais, embora sejam tão letais quanto. Voltando a falar de Odin, ele fez muita coisa desde que começou a governar Asgard, coisas bem estranhas pra falar a verdade, viu? Como por exemplo, descer até a base da árvore Yggdrasil apenas pra beber de uma fonte conhecida como o Poço de Mimir. Esse poço era vigiado pelo deus Mimir, o deus mais sábio de todos, e quem bebesse da água desse poço se tornaria mais sábio. Porém, Mimir advertiu que só deixaria Odin beber caso ele lhe oferecesse algo em troca. Então, sem pensar duas vezes, Odin arrancou um de seus olhos e deu a Mimir, que lhe permitiu beber da fonte. A sede por conhecimento de Odin era inabalável, e ele estava disposto a fazer de tudo pra se tornar mais sábio. Ao ponto de até se matar enforcado na própria árvore Yggdrasil, ficando lá por nove dias, apenas pra obter mais conhecimento sobre o mundo dos mortos, sendo revivido depois por magia. Pra completar sua busca pelo saber, ele tem dois corvos, chamados de Hugen e Munin, que vigiam todos os acontecimentos do mundo pra ele. Tudo que os corvos presenciam, eles voltam e contam pro Odin. Com todo esse conhecimento, Odin se tornou um vidente, e sabia tudo o que viria a acontecer no futuro, inclusive sobre o Ragnarok. Com isso, ele passou a dedicar sua vida a tentar evitar esse evento, embora todos afirmassem que isso era impossível. Odin também teve vários filhos, com diversas esposas e casamentos diferentes. Vou mencionar alguns desses filhos brevemente, pra gente poder dar atenção aos que realmente importam, principalmente no universo de God of War. Vidar era o deus da vingança e estava destinado a vingar Odin quando ele morresse no Ragnarok. Bragi era o deus da música e da poesia. Hermodi era o deus mensageiro dos deuses. Hodor era o deus cego. E agora, falando dos deuses que realmente importam, temos Thor. Thor, o deus do trovão e das batalhas, era o filho mais poderoso de Odin, e portanto, o que mais guerreava. Tanto que ele era um grande pé no saco dos gigantes de gelo e das criaturas místicas, pois ele praticamente nunca perdia uma batalha. O que o ajudava ainda mais nas suas lutas eram seus equipamentos, criados por anões ferreiros extremamente talentosos, chamados de Brock e Sindri. Eles haviam forjado um martelo muito poderoso chamado Mjolnir, que brandia com os raios e trovões de Thor, e toda vez que era jogado longe, retornava às mãos do deus, quase como um bumerangue. O martelo é tão poderoso, que para poder manejá-lo, Thor precisa usar as luvas Yarngraper e o cinto Megyniord, que dobravam o seu poder. Assim, Thor se tornou um dos deuses mais poderosos de toda Asgard. E por mais que Thor odiasse os gigantes, ele acabou tendo filhos com uma giganta chamada Yarnsasha. O primeiro filho foi Magni, o deus da força e um dos deuses mais poderosos de toda a mitologia nórdica, destinado a substituir Thor no futuro. E Thor também teve seu filho Modi, o deus da coragem, embora muitos questionem se Modi seja realmente filho de Yarnsasha ou da segunda esposa de Thor, a deusa Sif, com quem ele teve as filhas Lohid e Thrud. Muitos dizem que Ullr, o deus da justiça, também é filho de Thor com Sif, mas na verdade esse deus é apenas enteado de Thor, já que ele é filho do primeiro casamento de Sif com um gigante. Thor vive em Asgard junto com a sua esposa Sif, em um lugar chamado Thrudheim, que significa o reino dos poderosos. Sempre era o número um que seu pai Odin enviava para caçar e enfrentar os gigantes. Só que o filho mais amado de Odin era Baldur, o deus da justiça e sabedoria, e de longe o mais belo dos deuses. Ele era filho de Odin com a deusa Vanir, Freya. Sim, um fruto dos clãs rivais. Como uma oferenda de paz temporária, Odin teve a mão de Freya em casamento, e com ela gerou Baldur. Freya é a deusa do amor, da sexualidade e fertilidade, filha do líder dos deuses Vanir, o deus dos mares e ventos Njord. Em um tratado de paz entre os deuses Aesir e Vanir, ela acabou se casando com Odin. Juntos tiveram o seu filho Baldur. Além de que, junto de Odin, ela acabou se tornando a rainha das Valkírias. Podia escolher quais guerreiros honrados iriam para Valhalla ou para o seu próprio salão, o Cesarumir. Por fim, importante para o universo de God of War, nós temos Tyr, o deus da guerra. Só que, por mais que ele fosse o deus justamente da guerra, ele sempre procurava e lutava por paz. Tanto que Tyr amava viajar entre os nove reinos, conhecendo todos os povos e criaturas, aprendendo detalhes minuciosos e usando isso a favor da paz. Logo, ele se tornou amado por todos os povos, sempre recebendo presentes de cada um deles. Para ajudar nas suas viagens, Tyr construiu um grande templo, conforme eu mencionei anteriormente, que permitia a viagem entre os reinos. Tyr também tentava incansavelmente manter a paz entre os clãs rivais, os Aesir e Vanir, e também entre os deuses e gigantes de gelo. Não é à toa que ele era o único deus que os Zotuns gostavam e tratavam com respeito e admiração, pois ele tinha um coração bom e era bem intencionado. Bem diferente aí de um deus da guerra que nós conhecemos, né, de uma outra mitologia, na verdade. Como Tyr era muito próximo dos gigantes, Odin começou a acreditar que ele estivesse traindo o seu povo, deixando os gigantes mais fortes para vencerem no Ragnarok. Furioso, o pai de todos o aprisionou em um lugar muito escondido, e não se ouviu mais falar de Tyr desde então, com muitos acreditando até que ele tivesse morrido. Isso em God of War, tá? E outro personagem extremamente importante nessas histórias é Loki. Filho dos gigantes Farbante e Laufey, Loki foi acolhido e criado pelos deuses Aesir e tratado como um dos seus protegidos. Conhecido como deus da trapaça, da mentira e da travessura, Loki pode manipular magia e se transformar na forma que bem entender. Por isso que ele não tem aparência de gigante e sim de um deus, e pode se transformar em animal, homem, mulher, o que for. E por mais que as suas artimanhas sempre causem problemas a curto prazo aos deuses, eles frequentemente se beneficiam com elas de alguma forma, usando da malevolência de Loki para sair de situações difíceis ou complicadas. E há muitas, mas muitas histórias na mitologia nórdica envolvendo as travessuras de Loki, onde ele se dá mal no final. E segura que agora é que vem a parte bizarra envolvendo o deus da trapaça. Loki tem quatro filhos, dentre eles, o lobo Fenrir, que é um lobo preto tão gigantesco e feroz, que precisou ser preso pelo deus da guerra Tyr para evitar uma catástrofe no mundo todo. No processo, o lobo come a mão de Tyr, por isso que ele não tem uma das mãos. Não é à toa que Fenrir está destinado a devorar Odin durante o Ragnarok. Além disso, Loki tem dois netos, que são filhos do lobo Fenrir, que são os lobos Skol e Hati, que são tão poderosos quanto o pai e estão destinados a engolir o sol e a lua quando o Ragnarok começar. Loki também é pai da deusa Hel, ou Hela, que é a deusa da morte e suprema comandante de Helheim, ela que lidera todo o reino. Loki também era a mãe, isso mesmo, a mãe, do cavalo de oito patas Slipnir, o corcel negro mais veloz do mundo, capaz de andar sobre a terra, o ar e o mar. E assim que nasceu, o Slipnir foi dado de presente para Odin, e é a montaria oficial do pai de todos. E pra finalizar, Loki é pai da serpente do mundo Jormungandr, uma serpente tão grande, mas tão grande, que foi banida por Odin em Midgard. Ela é tão gigantesca que dá a volta no mundo inteiro e morde o seu próprio rabo. Ela está destinada a enfrentar Thor durante o Ragnarok, onde os dois morrerão em uma batalha tão intensa que vai abalar as estruturas da árvore Yggdrasil. E assim era a vida nos nove reinos da mitologia nórdica. Os deuses Aesir de Asgard em constante conflito com os deuses Vanir de Vanaheim, cessando as suas diferenças apenas quando enfrentavam os gigantes de Otum de Otumheim. Os mortais em Midgard se contentando em honrar os deuses e os maiores guerreiros ansiosos pra morrerem com honra e irem pra Valhalla. Os reinos de Svartalfheim com seus anões e elfos negros e Alfheim com seus elfos de luz. Helheim recebendo os mortos desonrados e os punindo. Muspelheim ardendo em fogo, com Surtur só esperando o Ragnarok. E Nilfheim congelada com o seu dragão Nidhogg mordendo a raiz da árvore Yggdrasil na esperança de antecipar o fim inevitável do mundo. E Odin, o pai de todos, preocupado com o futuro, com as suas visões, procurando desesperadamente uma forma de evitar o inevitável. O Ragnarok estava batendo a porta e ele chegaria ainda mais cedo do que todos imaginavam.